Olá pessoal, agora a questão 75 da Proficiência da Natureza do Enem de 2011. Moradores sobreviventes da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no Morro do Bumba, na zona norte de Niterói e Rio de Janeiro, ainda defendem a hipótese de o deslizamento ter sido causado por uma explosão provocada por gás metano, visto que esse local foi um lixão entre os anos 1960 e 1980. Então, gente, o lixão contém uma grande quantidade de matéria orgânica, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Essa matéria orgânica vai sofrer a ação de bactérias que são indivíduos, os ex-serizivos decompositores, né? Essas bactérias, elas podem realizar tanto uma respiração aeróbica, quanto um processo anaeróbico chamado de fermentação, ok? A respiração aeróbica, ela acontece aí na presença do gás oxigênio, enquanto a fermentação, ela ocorre na ausência do oxigênio, né? Sendo, portanto, anaeróbica. Quando as bactérias realizam aí respiração aeróbica para obtenção de energia, elas vão produzir aí o gás, né? Que é o gás carbônico, o dióxido de carbono. Já na ausência do oxigênio, não é possível, né? A bactéria quebrar a matéria orgânica e produzir o gás carbônico. Um dos gases aí mais comuns produzidos é o gás metano, né? CH4, a bactéria utiliza aí a substância hidrogênio, né? O gás hidrogênio reage, né? E ao reagir o hidrogênio com a matéria orgânica que é rica em carbono, ela vai produzir aí um dos produtos é o gás metano, tá? Um dos produtos é o gás metano. Então, relacionando aqui com o texto, né? O gás que provocou a explosão é o gás metano e esse gás é produzido através de quê? Da degradação anaeróbica, né? Na falta de oxigênio da matéria orgânica por bactérias. Então, a resposta correta é a letra B, ok? Se vocês quiserem assistir a outras correções, né? Da prova do Enem 2011 e também a algumas aulas de matemática, física, biologia e química, visitem o site quadro.com.br. Um abraço!